Quanto tempo ele tem? Aí, negão! Ah, ah, não! Isso, muito bem! Aí, garoto! Ah, 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 não! Isso! Ah, ah, não! Ah! Isso! Ah, ah! Não! Isso! Muito bem! Isso! Muito bem! Aí, já entendeu? Isso aí! Vocês veem quando o cão... Isso! Olha lá! Isso! Muito bem! Aí! Isso! Muito bem! Como que ele chama? Logan! Logan, vem cá! Vem! Vem cá! Vem! Isso, garoto! Vocês entenderam quando o cão... Não tem... Vocês viram a diferença do vira-lata? Com certeza ele deve ser mais velho, aquele vira-lata, né? Oito anos! É! Então, oito anos fazendo a mesma coisa, já entra em defesa... Ele ameaçou entrar em defesa! O que que eu fiz? Dei só... Eu tô... Eu fiz... Não foi assim que eu fiz? Põe a mão! Ó! Não foi assim? O que que eu... Machuca isso? Não! Eu mostro pra que vocês tenham ideia... Que isso aqui é a extensão do meu braço! Eu não vou pôr meu braço a prêmio! Aí, o que que eu fiz, ó? Logan! Aí, garoto! Ó o que ele fez, ó! Isso! Muito bem! Ó lá! Isso! Ó lá! Isso! Muito bem! Aí! Muito bem! Logan! Vem cá! Muito bem! Isso! Aí, garotão! Aí! Isso! Muito bem! Aí! O que que eu mostrei pra ele? Não sou teu predador! Não vou te predar, não vou te comer! Acabou! Já fica diferente! Pega ele aqui! Ó, gente! Eu não vou pegar ele! Ele não tá vindo pra destramento! É só hospedagem! Tá? Põe no enforcador! E me dá a guia! Não tira ele, tá? Eu vou tirar ele! Não! Ó! Vocês fazem a mesma coisa que todo dono faz! Calma! Calma por quê? Ele não entende o que é calma! Ele entende... Só... Não! Ó! Não é a hora que você quer! Ó lá! Agora, o que acontece? Apesar do enforcador tá errado? Isso! Não tem fuga! Isso! Isso! Muito bem! Ó! Entrou em tensão! Vocês viram? Relaxou! Isso, Logan! Muito bem! Ó! Não! Vem, Logan! Desce! Vocês viram? Ó! Outra coisa! Ó o rabo! Não! Não é o que ele quer! É como eu quero! Vamos! Devagar! Isso! O que acontece aqui? O que acontece, né? Uma muleta do caraca! Isso! Ah! 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 Vem! Vem! Ó! O que eu tô fazendo? Meio que me arriscando! E eu gostei do padrão dele, que é o padrão mais antigo! Não é o padrão novo, que é aquele cabeça bem quadrada! É bonito também! Focinho bem curtinho! Ó o pé em mim! Isso! Aê! Aí, garotão! Aê! Muito bem! Isso! Muito bem! É, molecão! Isso! Muito bem! Isso aí! Muito bem! Aí, garotão! Estão vendo? Rabo baixo, orelha, olhar tranquilo! Não é olhar desesperado! Então, a gente tem que ter olhos de ver! É risco! É risco! Tô arriscando! Tô arriscando! Tch! Isso! Muito bem! Aí, muito bem! Só que o olhar dele tá me falando! Ele já me falou! Com o olhar! Vai ser muito mais tranquilo lidar com ele, do que com o vira-lata! Ele já tá me falando! Calma, já! Sumi isso! Olha lá! Olha lá! Cheira! A gente pode tomar uma mordida? Pode! É um risco! Mas, todos os indícios que ele tá me mostrando... Loga, vem! Aqui, ó! Vem! Isso! Todos os indícios... Isso! Muito bem! Que ele tá me mostrando, ó! Vem! Devagar! Isso! Muito bem! Todos os indícios que ele me mostrou, foi de um cão top! Bom temperamento, equilibrado! Sabe a posição dele! Entendeu? Isso é fundamental pra um cão! Que é o que a moça... Acabamos de falar do Hot Valley que vai vir! Que é o quê? Desequilibrado com outros cães, com pessoas... Com certeza não vai ser essa facilidade que eu tive com ele! Entenderam? Isso! Muito bem! Seu nome? Mário? Ih! Complicado esse Mário! Eu sou sacana pra caramba! Marião! Tá show, cara! É, a gente quando tem que meter o pau, eu meto o pau não! Não perco até cliente por isso! Mas quando tem que elogiar, cara! Cachorro é show! Temperamento, show! Muito bem! Vamos? A gente aprende umas coisas na internet com você lá, né? Ah lá! Ah, essa eu vou ter que chegar lá perto! Porque assim, ó! Todos os cães que estão chegando aqui, muitos... É... Estão com certo equilíbrio, certo controle! Por quê? A gente aprende com você, né? Nos vídeos da internet! Isso é um show! No canal, então... E aí o que acontece? É isso que é legal! A cara de satisfação! A dela foi mais ainda! Tipo, tá vendo como foi bom? Por acaso, você que pegou no pé? Olha, tá vendo? Não foi ele! Ele mesmo? Então é satisfação do marido! Olha, meu marido! Porra! Isso aí! Ó, tá vendo o olhar dele? Ó! Isso! Muito bem! Só que o que acontece? Muito bem e deu! Tem gente que vai lá e já comenta... Você vai mostrar a submissão? Pra um hot vale de quase 50 quilos? Tá de sacanagem, né? Aí vem a mordida aí... Pô, mas ele se mostrou tão dó... Se mostrou dó... Mas ó... Ei! Ai! Ó lá! Entrou em ansiedade! Por quê? Com certeza... Como ele falou... Ainda é um meninão, meninão! Esse vai... Lá pros três anos e meio... Que ele vai começar a ficar mais... Molecão, não sabe? Duas correçãozinhas já... Calma, pelo amor de Deus! O que eu faço? Aí não sei... Vem! Vamos, Lovão! Isso! Aí! Aqui! Só que também... Totalmente... Sem controle no passeio! Faz como quer! Não, eu... Como quer! Eu costumo corrigir ele! Até que ele vai bem! Você vai ter uma árvore assim... Que ele quer enxerar... Eu vou lá com ele, entendeu? Mas eu não deixo ele puxar tanto! Vem! Lovão, vem! Devagar! Isso! Isso! Oh! Devagar! Você viu? Não! Eu fiz de propósito! Árvore? Não! Vem! Devagar! Não! Vem! Não! Não! Vamos! Ei! Isso! Lovão! Aqui, ó! Vem! Aqui, ó! Isso! Isso! Muito bem! Vai, xixi! Isso, garotão! Aí, é muito bem! Isso! Eu determino! E aí, o que acontece? Cada vez mais educado, cada vez mais controlado! Vou passar! Sou! Ô, ô, ô! Isso! Vem! Não! 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 Vem! Vem! Lado esquerdo! Vamos! Ele anda lá direito! Vamos! Junto! Junto! Isso! Muito bem! Vem! Vem! Aqui, ó! Aqui, ó! Vai! Xixi! Vamos! Isso! Isso! Muito bem! Vem! Devagar! Vem! Vamos lá! Vem! Vamos descer! Ô, ô, ô! Ô! Ei! Ô! Xixi! Ah! Que sou eu primeiro! Xixi! Não! Xixi! Não! Ó! Isso! E isso assim! Viu? É isso que ele tem que trabalhar! Não visão! Vai! Cheirar! Já sabe todos, hein! Isso! Ó, rabinho! Aí, Logan! Muito bem! Pronto! Reagiu bem! Toque! Aí, Logan! Muito bem! Vem! Vamos! Pra dentro! Vem! Ó! Ó! Ó o rabo! Tá vendo? Ó a orelha! Ó! Abaixa! Não começa a querer... Ei! Ei! Xiu! Deixa eles cheirarem! Xiu! Ah! Isso! Ah! Vem! Xiu! Não! Aí as pessoas falam pra gente, né? Nossa, Sérgio! Mas tem necessidade... Vem! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 filho! Vai! Ó o teu tamanho! Xiu! Ô, ô, ô! Tem necessidade de dar tanta correção? Tem! Porque ele não tá obedecendo! Filho! Não atravessa a rua! Para! E ele... Para! Aí ele começa a parar! Aí não é pra atravessar! Aí ele vai... De novo! Até ele parar! Ou você vai deixar teu filho morrer? Isso! Só que eu queria fazer o inverso, né? Só tô me arriscando com o Logan! Vai! Vem, vem! Ah! Isso! Só pra tirar daqui! Vem! Vem aqui! Ei! Isso! Nossa Senhora! Faz tempo que não tira? Não! Eu tiro todo dia! É, mas tem que passar as orelhas! Porque tá bem apertado! E ó, gente! Nunca tinha visto o cão! Olha a índole desse cachorro! Como é boa! Ó! Tá apertando a cabeça! Isso! Quieto! Tá apertando a cabeça dele! Não me morde! Ai! Vai! Entendo aí! Ai! Vamos! Esquece esse enforcador! Põe outro maior nele! Senão daqui a pouco não sai! Senão é só na turquesa! Quebrando! Tem! Qual é a coisa que eu acho que eu tenho? Do tamanho dele, hein? Isso! Muito bem! Isso! Gente, é... Bem na memória umas coisas show! Lá em Barretos, quando eu comecei com os policiais lá, eu tinha 19, 20 anos de idade! Esse um cão, era igualzinho ele, olho puxado, só que ele chamava cacique! Pense num demônio de cachorro! Um Rottweiler! Cara, quando precisava de embate forte, era ele que ia! Chamava cacique! Cara, falando nisso, vou dar o nome de cacique, o próximo Rottweiler meu! Em homenagem a eles lá, Alberto, Cueca, Altair, o pessoal lá de... Você é malandro, né? O pessoal lá de Barretos, policiais de Barretos, que foi lá unir isso! Como disse o Alberto, nós começamos juntos! Eles estavam aprendendo de cães e começaram a me ensinar de cães! Isso há... 29 anos atrás, 30 anos atrás! É tempo pra caramba! E foi lá que eu comecei, eles que me ensinaram cães agressivos! Foi quando a raça Rottweiler tava chegando pro Brasil, há 30 e tantos anos atrás! E começou um monte de gente a comprar, não sabe da raça! Tinha um que chamava Walker! Cara, ele era mancha quase todo preto! Pensei numa fera! Eles me deram, eu ia pegar o cachorro! Esse cachorro começou a me atacar, eu na guia, ele tranca pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo! Não pode deixar ele te pegar, vai! E pá, pá, e foi na marra, velho! Na marra! Eu fiquei branco! Tinha 20 anos, 19, 20 anos de idade! Branco, branco! E pá, pá, e consegui controlar o cão! Só que na época eu tinha uma pessoa que eu morava junto, e aí eu falei, não posso pôr em risco! O cachorro era, a cabeça dele vinha aqui, ele era quadrado! Muito bem! Gostou, né? Isso, vem! Isso, garotão! Muito bem! Devia cobrar visita, né? Que sacanagem, né? O cachorro já tá na mão, bonitinho! É ou não é? Tinha que cobrar visita aqui, né? Porra! E deixa eu te perguntar, ele já foi adestrado ou não? Por que vocês não adestram? Cara, posso falar assim? As pessoas deixam acontecer, é o mal do brasileiro. Ele espera acontecer uma... É titica de galinha, porque titica pode. Merda não pode. Merda é palavrão. Que a gente faz todo dia, mas não pode. Ou que o... Lá em cima eles tão fazendo a torta de ama, não pode falar. Pode. Corta. E... Aí espera dar uma besteira, acontecer o grave, pra adestrar. Cara, ele já é um cão bom. Se você adestra, cara, ele vai ficar na tua mão. E aí é uma delícia. Porque aí você pode ir... Vai num barzinho? É, vou... Olhou outro cão... Ei! Pronto. Vem. Nunca foi com outro cão. Olha, até engoliu o seco. Até engoliu o seco. É, como que é, Felipe? Mário. Ah, é, é. Eu não posso ir. É, Felipe é ele. É, o Mário que... Que trouxe o cachorro pra mim. Essa aqui, ó. Essas piadinhas de quinta série. Que te comeu atrás do armário. Essas piadinhas de quinta série. Ó. Viu o olhar dele? Ei! Ei! O que eu tô pedindo pra ele? Respeita, cara. Tá louco? Ó o que ele foi olhar lá, ó. Tipo... Cara... Meu Deus, só vai aí, velho. Ei! Ó. Pra vocês verem como o cachorro pega rápido... Você vaza. Pra vocês verem como o cachorro pega rápido... Ele olhou. Primeiro eu dei a correção, certo? A segunda, ó. Quer ver, ó? Ó. Ei! Vê a orelha. Pum! Calma. Na hora. Ô, ô, ô. Quieto, Bento. Ei! Vaza! Tira a cabeça que leva. Isso. Ei, ei, ei! Não mandei ninguém chegar. Eu não... Não mandei ninguém chegar. E você também, Kep. Vou cobrar a visita. É só vou ter que cobrar. Ô, ô. Vaza. Isso. Ô, ô. Devagar. 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 Vazou. Vaza. Eu falei vaza. Ei! Ah, 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 ah. Não é você que sai. Sou eu. Fica. Muito bem. Isso. Muito bem. Bento! Vem. Ah, ah, ah. Aqui. Logan, vem. Vem, 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 vem. Vem. Isso. Isso. Aí, garotão. Muito bem. Fala de novo. Estou de bola. Vocês entendem? Assim, é... As pessoas vão falar... Isso não é humildade, não, tá? É a coisa mais realista do mundo. O cara é fera. Não sou fera, não. Tá? Fera foi ele. Ele que tem um puta de um temperamento. Ele que é um cachorro equilibrado. É igual o Cronos. Ele pode ter as coisinhas dele. Um puta de um cachorro equilibrado. Que de primeiro eu já entrei aqui com ele também. Ele ameaçou. Tomou correção. Respeitou. Esse aqui nem ameaçou. Já respeitou. Tinha já entrado numa matilha assim? Nunca. Quando eu falei que ia entrar, o que você fez? Ele engoliu seco. Ele falou, fudeu, cara. Pelo amor, vai virar um pandemônio. Tô errado? Só que o que acontece? Ei! Não, não. Em cima, em cima. Só chacoalha. Isso. Pronto. Aí. Não, não deixa levantar. Ei. Isso. Vai tirando a mão devagar. Assim, ó. Olha pra mim aqui, ó. Faz assim, devagar. Se ele ameaçar levantar, você pá. Isso. Não. Ei. Mais firme. Ei. Isso, muito bom. Isso. Não. Ei. Deixa a mão próxima. Deixa a mão próxima. Isso. Ei. Estala o dedo. Isso. Pronto. É isso aí. Perfeito. Ó, gente. Felipe fez isso porque ele ameaçou. Ele ameaçou dar um... Ele já corrigiu. Você tem que cortar o mal pela raiz. Você não pode deixar ir numa crescente. Senão, daqui a pouco, ele ataca o próprio dono. Porque ele tá se achando tão forte. Tão poderoso que se vier, ele prega os dentes. Olha aqui, ó. Isso. Muito bem. Isso. Muito bem. Ó. Isso. Tô pondo aqui porque se ele vier, eu me protejo. Isso. Muito bem. Isso aí. Cara, é um cachorro especial, velho. É. São cachorros de bom temperamento, equilibrado. Eu gosto de cães assim, tá? Que mesmo seja um Rottweiler. Você falou, ah, não socializou. Cara, é um bebezão ainda. Muito apto a aprender. É rápido. Ó. Respeita. Isso. Respeita muito. Isso. Não tem reações de, é, mais estranhas ou, é, como é que eu posso falar? Não. Aqui. Isso. Muito bem. Ó o pé em meio. É. Isso aí, negão. Isso. Se entrega quando sente uma energia forte. Ó. São reações um pouco adversas do normal. Que qualquer coisinha vai daqui um pouquinho lá. Não. Não teve um tipo dessa reação. Que nem o vira-lata que deu aquela explosão. Depois ele viu. Porque a defesa é normal. Isso é natural dele. Não é porque o vira-lata é ruim também. Bom temperamento que depois já acatou. Só que ele... Onde você comprou ele? Eu comprei um rapaz, ele... Ele tinha um macho. Ah, é famoso macho e fêmea no fundo de quintal, né? Criador de fundo de quintal. O pai dele é bem, bem agressivo. É? E a mãe? A mãe deve ser tranquila. A mãe é mais tranquila. É. Porque assim, deu equilíbrio. Se empachou assim, ela já andou pegando lá na chá. É do gato também. Já andou matando. Da onde que é? O Brodócio. Ah, não. O Brodócio não. É o Jardel. Fala. Só falta ser filho da Safira. Safira não. É Safira. Não, do... Do Chonivaldo. Ah. É Safira. Não, não é Safira. A Shakira. Desculpa. Shakira. Nossa, essa fica uma bala. Essa Rottweiler. Foi um adestrador lá. Falou que não dá pra adestrar. Tinha que esperar só com nove meses. A mulher dela não saia mais no quintal. A dela tava com quatro meses. Pulando, tentando morder. Aí falou, não. Aí um amigo dele me conhecia. Falou assim, ó. Vai em Ribeirão Preto. Um dos melhores caras que eu conheço do Brasil. Vai lá. Aí ele trouxe com cinco meses que ele não aguentava mais. Uma semana que ela ficou aqui, ele levava. Todo final de semana. Pra Jardim Nópolis. Aqui do lado. A mulher dele olhou, abriu a porta. Ela deitada. Tava deitada. Aí não vai ficar. Falou, não. Você vai ver. Vem. Não. Vem aqui. Entra aqui. Entrou. Shakira aqui. Uma semana. Filhotona. Ó. Ela, pum. Fez carinho. Aí ele me mandou mensagem. Ô. Na manhã falou que você trocou a cadela. Não é ela. Você trocou. Não pode ser. Não pode ser a mesma cachorra. Por quê? Mudou d'água pro vinho. Por quê? Ninguém tava dando discernimento. Pode tudo. Faz tudo. Como quer. Quando quer. E aí vai crescendo assim. E aí na hora que começa a contrariar. E vira um monstro desse. E aí? Enquanto é pequeno. Você ainda vai. E quando eu tiver assim. Pra você. E ele cravar os dentes. E arrancar uma mão. Um dedo. Um braço. Aí ferrou. Deu. Muito bem. Isso aí, Logan. Muito bem. Isso. Muito bem. Isso. Muito bem. Tá de parabéns. Fechou, gente? Quer aprender isso e muito mais? Dentramento raiz. Aprenda a lidar com o seu pão. Vai ser um divisor de águas na sua vida. Vai ser uma coisa. Pode vir, senhor. Logan. Vai ser fenomenal. Parte comportamental. Parte de psicologia canina. Tipos de reforços. Metodologia indutiva. Forçamento. Cara, e o tempo inteiro. Prática da teoria. Prática da teoria. Tá? O tempo inteiro. Vai ser fenomenal. Pode ter certeza. Como as pessoas que estão fazendo falam. Que é o que eu sempre falo. Vai ser um divisor de águas na vida de vocês. Com certeza. Fechou? Venha fazer parte do nosso mundo. Venha fazer parte do mundo cantadeiro escândalo. Né, Logan? Isso aí. Vem. 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 Obrigado.